Eu quero caminhar assim, sem pressa de chegar Buscando o horizonte que insiste em me guiar Ouvindo o vento espalhar canções que vêm do mar Soluços e sorrisos que insistem em me guiar Eu quero as emoções dessa estrada Maravilhosa e cheia de lembranças Talvez seja um mergulho ou nada Talvez um mundo cheio de esperança e bonança Me deixa caminhar assim, até ver se afastar A mágoa que não pude evitar Eu quero as emoções dessa estrada Maravilhosa e cheia de esperança Talvez seja um mergulho ou nada Talvez um mundo cheio de lembrança e bonança Talvez um mergulho ou nada Talvez um mergulho ou nada